O que é fé? Fé é acreditar, confiar. Ter fé é você acreditar que tudo é possível. Ter a confiança que tudo já deu certo. Confiar na palavra de Deus e seguir adiante, sem medo. Na Bíblia, encontramos vários ensinamentos sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêm. Hebreus 11, 1 Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5 Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1 Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38 Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse Creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24 Já temos o conhecimento de que tudo foi criado a partir da palavra. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se tudo começou pela palavra, a existência de tudo veio pela palavra, e somente depois se materializou. Jesus é definido como o poder e a sabedoria de Deus. Tudo o que acontece em sua vida, houve uma direção, um acompanhamento. Por exemplo, você foi guiado pelas mãos de Deus, e você é guiado e protegido o tempo todo. Para todas as suas preces, sempre receba as respostas, mesmo que muitas dessas vezes não perceba como resposta. Estamos cercados por guias, nos direcionando, ora para o bem, ora para o mal. Note que se você estiver em busca de um trabalho, alguém vai chegar a você e vai direcioná-lo, mostrando onde encontrar esse trabalho. Comece a perceber respostas em sua vida, a todo momento. E sabe aquele objetivo que você está focado? Tenha fé, pois você já estava sendo direcionado para encontrar com seu objetivo. O poder criativo do universo está dentro de você. Basta uma palavra para tudo se manifestar, da forma como você desejar. Tudo isso através da sua imaginação e sentimento. Você consegue manifestar. Comece a testar. Você pode começar fazendo o teste da rosa. Visualize que você está, neste momento, segurando uma rosa nas mãos. Sinta o perfume. Veja as gotas de orvalho sobre essa rosa. Observe cada detalhe do seu caule e folhas. Com o poder de sua imaginação e visualização, você é capaz de materializar esta rosa, da mesma forma como você a visualizou. Eu fiz esse teste e vejo o que aconteceu. Em uma de minhas palestras, uma senhora chegou a mim com uma rosa vermelha nas mãos, me oferecendo para usá-la na lapela do meu terno. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está conosco a todo momento e utiliza as pessoas nos momentos certos para nos direcionar. Essa senhora que me deu a rosa foi também direcionada por Deus para trazer o que visualizei. Em tudo o que existe, enxergue Jesus. Observe como tudo está interligado. Naquele dia, eu fiz a visualização. Por outro lado, aquela senhora colheu as rosas em seu jardim. E uma dessas rosas veio para as minhas mãos, através deste teste que fiz, com o poder criativo. Você também pode fazer o poder criativo. Mora em você. Mora em cada um de nós. Entenda que o que eu não tenho visto, apenas por imaginar e visualizar, chegou a mim. Se concretizou. Quando a Bíblia diz que, no princípio, era o verbo, se refere ao poder criativo que existe dentro de nós. E você pode também transformar sua vida através do poder da criação. Comece pela palavra, sua imaginação, visualização, sinta que já é real e receba. O poder criativo que está em você é o próprio Jesus Cristo. Você o manifesta a todo momento, através do seu pensamento. Estamos neste mundo para evoluir. O objetivo é sermos cada vez mais Jesus. Temos a partícula divina dentro de nós. O que desejo dizer a você é que, tudo o que desejar, um emprego novo, uma família feliz, mais saúde, visualize o que você deseja. E se tudo isso fosse já a verdade hoje, como você se sentiria? Para fortalecer a sua fé de que você pode realizar tudo, faça um teste. Visualize um amigo te parabenizando por tudo o que você conquistou. Sinta como se este fato estivesse acontecendo agora. Abrace seu amigo e receba os seus cumprimentos. Mantenha sua fé. Isso vai se concretizar. Aquela senhora me trouxe a rosa no seu jardim. E o que a fez escolher a rosa e trazê-la para mim? Eu já tinha visualizado a cena antes que acontecesse. Você também pode realizar. A sua imaginação está constantemente sendo formada em você. A imagem e semelhança do Pai. Tudo se concretiza porque Deus está em você. Tudo começa na mente. Use a imaginação e comece a criar. Cada dia de sua vida, receba com alegria e o utilize para criar o que realmente desejar. O que você focar vai se expandir. Mantenha-se em boa vibração com pensamentos e sentimentos positivos. Eu, como ser humano, Neville, não posso fazer nada. Mas, com o poder criativo dentro de mim, através da imaginação, eu posso tudo. A força do poder criativo do universo que está em você vai materializar o que for o seu desejo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou esse vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação de Estrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo. Estrave Sua Prosperidade